Oi! Hoje é dia de dividir com vocês mais alguns produtos acabados das últimas semanas. Então eu vim aqui mostrar pra vocês, comentar um pouquinho tudo que eu usei até o finzinho, dizer o que vale a pena e o que não vale. Vamos lá? Bom, dessa vez a minha sacolona de acabados, que é essa daqui, já tava com vários produtos pro rosto, pro banho, hidratantes, enfim, achei que já tava na hora de me livrar dessas embalagens velhas, que é uma coisa que eu amo fazer, pegar tudo que já acabei e jogar finalmente fora, depois de gravar esse vídeo aqui, claro. Então é isso, vamos começar? Então eu vou começar essa leva de acabados com 4 produtinhos pro rosto. O primeiro deles é esse daqui, ele é um sérum facial da Lancome, da linha Genifique, que promete devolver a juventude pra pele. Então eu aplicava ele sempre à noite, eu adoro esses produtos da Lancome, se eu pudesse eu usaria só eles, mas como eles são muito caros, não dá. Então eu vou variando, tem muitos outros que são maravilhosos também no mercado. E curiosamente, esse daqui, eu nunca fiz a resenha dele, mas eu acho que deve entrar essa semana, né? Já que eu usei até o final, acho que eu tenho bastante propriedade pra falar dele. O segundo, que é meio produto de tratamento, meio uma maquiagem, que é esse BB Cream aqui da Latica, vocês já devem ter visto a gente falando muitas vezes, porque esse é um produto que eu já usei milhões de milhões de vezes, alô, que é exagerado. Mas enfim, eu já usei muitas embalagens dessa aqui, eu já tenho uma nova pra substituí-la. E esse daqui é um BB Cream sensacional, eu acho que ele tem uma cobertura e uma textura na pele, que por muitas vezes é melhor do que muitas bases que eu já usei. Eu acho que ele deixa um acabamento bonito e ele promete clarear manchas. Se ele clareia tanto quanto um cosmético que promete isso, acho que não, mas assim, como eu gosto muito da textura dele, da aparência dele, do visual que ele deixa na pele, eu continuo usando e amo esse aqui muito. Outro que vocês já devem ter cansado de ver a gente falando por aqui, é o protetor solar da Biore. Essa versão aqui é a versão Milk, ou seja, é a versão que você precisa remover com um óleo demaquilante, ou com um óleo que remova esse tipo de produto, porque ele é a prova d'água. Esse produto é sensacional, e ele dá muito certo também pra quem tem pele oleosa. A Sabina já falou dele nesse vídeo aqui, que é com produtos que ajudam a controlar a oleosidade. De qualquer forma, eu gosto dele, porque, primeiro, ele tem um fator de proteção alto, e porque na pele ele fica como se fosse um primer. Então eu gosto muito de passar a maquiagem por cima dele, porque acho que ele deixa a pele macia, lisinha, enfim, facilita bastante. E meu quarto produto pro rosto é esse daqui, como vocês viram, eu usei até tipo a última gotinha, que é o IVC da Mantecorp para os olhos. Então, ele tem vitamina C e tem ácido hialurônico, que ajuda a hidratar essa região aqui dos olhos, que pra mim é uma das regiões que fica mais seca, então é uma das regiões que eu mais tomo cuidado. Além disso, né, da questão da minha pele ser um pouquinho mais seca, tem também a questão de que quanto mais você hidrata, você ajuda essa região a parecer mais jovem. Então se essa região fica seca, tanto a maquiagem vai craquelar, quanto aqui você vai parecer que você tem mais idade do que você tem de fato. Então isso é uma coisa que eu criei esse hábito de usar produtos pra área dos olhos, até vou fazer um vídeo específico com os produtos que eu gosto, e muito em breve. Então esse daqui eu usei até o final, gostei bastante dele. Bom, e claro que vídeo de acabados meu não é acabado se não tiver um monte de hidratante pro corpo. Enfim, vamos lá. Esse daqui é a Beautiful Day, ele é um hidratante da Bath & Body Works. Ele tava aqui, eu comprei ele já faz tempo, faz mais de um ano, e ele tava aqui, sabe, naquelas, ah, não, vou deixar aqui na necessaire de viagem, e acabava que eu nunca usava, ele tava ali vencendo, e acumulando espaço. Então eu usei esse daqui até o final, ele tem um cheirinho muito gostoso. Esse daqui eu comprei na minha viagem pra Ásia, ele tava aqui mofando, então terminei de usá-lo. Ele é bem gostoso. E eu acho esse potinho aqui bem bonitinho, então comprei esse aqui de novo se eu tivesse uma Bath & Body Works disponível. Bom, eu tenho agora também outros dois hidratantes que são nacionais, a começar por esse daqui da Nivea, que eu acho, se não me engano, ele foi lançado agora, pra esse último inverno. Eu achei ele super hidratante, ele é daqueles que é um pouquinho, tem o perfume um pouquinho mais leve. Ele tem o cheirinho de Nivea, que eu gosto, mas eu acho que ele é mais leve do que os hidratantes normais da marca. Então eu usei ele até o finzinho, gostei bastante dele. Acho que ele deixa a pele bem macia, bem hidratada, e esse aqui eu usaria de novo, sem dúvida nenhuma. E o outro é esse daqui, que é um hidratante em pasta da Natura, que é dessa linha Cereja e Avelã. Essa linha é a que fica disponível só no inverno, então agora, né, acabando o inverno, agora ela deve ser substituída por outra linha, e em geral ela volta daí pro ano que vem. Esse produto aqui, ele é tipo um hidratante pra banho, só que com uma textura diferente. Ele tem uma textura mais grossinha, que quando você começa a espalhar, misturado com a água, ele vai tendo uma textura meio de creme, meio de óleo, enfim, eu gostei bastante dele. eu achei que ele ajuda a hidratar a pele, não é a mesma coisa que aplicar o hidratante, né, depois, mas eu acho que ele ajuda sim, deixa a pele macia, evita um pouco o ressecamento, aquela sensação de pele esbranquiçada, coçando, mas eu achei que ele não rende muito. Então, assim, eu usei, até o final não demorou muito, eu comecei a usar, foi outro dia e já terminei, então, mas fora isso, o cheirinho é uma delícia, e eu, sem dúvida nenhuma, usaria de novo. Já que eu tô falando dessas coisas com cheirinhos gostosos, vou aproveitar e falar desse perfume que acabou, infelizmente, na verdade, eu usei, assim, até a última gotinha dele, ele é o White Musk Libertine da The Body Shop, essa linha veio pro Brasil, mas eles tiraram de linha, então não tem mais, eu amo muito esse perfume, adorei esse perfume, fiquei super triste que ele saiu de linha, mas é isso, né, acontece, a gente fica com o coração partido pelos perfumes que saem de linha. Passando pra parte de limpeza, digamos assim, eu tenho esses lencinhos umedecidos da Ruby Rose, eu já comentei sobre isso, acho que em outro vídeo, ou eu falo bastante no blog sobre isso, que é o seguinte, eu não uso tanto esses lencinhos pra remover a maquiagem, eu uso mais, assim, numa emergência, numa viagem e tal, mas eu uso sempre quando eu preciso fazer foto pro blog, às vezes eu passo, né, batom no braço pra mostrar, né, a cor pra vocês, então eu sempre preciso ter esses daqui, e o que eu gostei desses da Ruby Rose é que eles são muito baratinhos, e funcionam, assim, melhor do que muitos que eu já testei, então esses daqui eu recomendo super, essa daqui que é a embalagem maior, acho que vem com 25 lencinhos, ela custa tipo uns 9 reais, e tem a menorzinha que vem com 15, e os lencinhos são menores também do que esse daqui, que custa tipo 4 reais, então quando eu encontro eu já faço um estoque porque isso é um produto que eu uso muito, e esse daqui eu gostei bastante, eu achei essa fragrância lilazinha bem gostosa, ela é suave, assim, não me incomodou em nada. E aí eu tenho também dois sabonetes, começando por esse daqui, que é dessa linha Caminho das Índias do Voticário, eu não tenho certeza, talvez ela tenha saído já de linha, não sei se ela era uma edição limitada ou não, mas ele é, esse sabonete aqui é muito gostoso pra quem gosta, como eu, de coisas que tem cheirinho de mel, assim, de especiarias, muito gostoso esse sabonete, adorei, esse aqui eu usaria também, super usaria de novo. E o outro sabonete é esse aqui que é pras mãos, que é da Oceane, dessa linha de orquídea e vanila, também muito gostoso esse sabonete, a embalagem dele é bem grandona, eu usei ele até o final, então adorei o cheirinho dessa aqui. E pra terminar, terminar, eu tenho três produtos pra cabelos, começando por esse daqui, que é um shampoo seco da Panvel, eu falei sobre ele num dos meus vídeos de produtos baratinhos, que eu comentei o seguinte, esse shampoo ele é muito bom, ele tem um preço bom também, ele custa tipo, se tiver na promoção pra quem é cliente cadastrado na Panvel, ele custa uns 15 reais, o que pra mim é um ótimo custo-benefício, mas ele não é o meu favorito da vida, assim, mas eu acho que ele vale a pena pelo preço dele e pela qualidade também. Eu acho que as partículas branquinhas desse daqui, elas são um pouco grossas, então às vezes é difícil de tirar, ou às vezes você continua sentindo ela, sabe, quando você passa a mão aqui e você fica com a mão meio com as partículazinhas brancas, então isso faz um pouco isso, mas, a maioria dos shampoos também faz isso, tipo da Batista, às vezes acontece isso comigo também, então assim, eu acho um shampoo bom, acho que vale a pena, mas o meu favorito da vida continua sendo o Not Your Mother's, que é um pouco mais caro, mas eu acho que dura mais também e eu acho o pozinho dele mais fino. Então essa é a minha avaliação sobre o shampoo da Panvel. Esse produto aqui, que é um, ele é tipo um levinho, um fluido hidratante leve, assim, pro cabelo, que você pode passar tanto nos tios molhados quanto os secos, esse daqui é um produto que eu gostei muito, na verdade eu usei ele bastante, ele tava, tipo, sobrou um tantinho aqui embaixo que ele tava lá largado no meu banheiro, então eu fiz uma força tarefa pra usar tudo que tava semi-acabando, esse daqui foi um deles, ele é ótimo pra você passar quando o seu cabelo já está seco, mas você acha que ele tá ou com frizz ou com as pontas tão meio ressecadas e tal, esse daqui é muito bom, e também pra usar no verão, assim, né, agora tá chegando o verão, então ele é um produto sensacional pra levar na bolsa de praia, de piscina, né, pra quem vai viajar ou pra quem vai ficar muito exposto ao sol, esse produto é bem legal, ele é leve, não pesa no cabelo e tem um cheirinho gostoso, então, maravilhoso, esse aqui já tem um novo, inclusive. E pra terminar, o último, o último, é esse shampoo aqui da Head & Shoulders, é, eu fiz uma publicidade sobre esse shampoo aqui, mas esse vídeo não tem nada a ver com isso, eu realmente usei ele até o final, e gostei bastante, eu acho que ele tem um, um preço bem bom, e eu acho que ele deixa o cabelo super bonito, a raiz fica soltinha, né, não fica oleoso, não fica nada, não resseca, enfim, eu achei esse daqui um custo-benefício também muito bom, super usaria de novo, tem gente que me indica bastante o de maçã verde, acho que eu vou comprar pra testar muito em breve. Então é isso, esses foram os produtos que eu acabei de usar, né, usei até o finalzinho, até a última gotinha nessas últimas semanas, espero que vocês tenham curtido, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, a gente tem novidade por aqui seis vezes por semana, tem um monte de assunto legal, aproveita, né, já se inscreve pra você não perder tudo isso. Um beijo e até a próxima!